Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Esta é mais uma aula rápida, em que eu resolvo uma questão já postada nas nossas redes sociais. E desta vez é uma questão para saber se você está por dentro das alterações trazidas pelo último acordo ortográfico. A questão tem duas frases e nós vamos preencher as lacunas dessas frases. Vamos lá! Hoje pintei um espaço. Autorretrato. Como se escreve a palavra autorretrato? Segunda frase. Esse animal tem muitos pelos. E aí, pelos com acento circunflexo ou sem acento circunflexo? Qual a alternativa completa, correta e respectivamente às frases? Temos aqui letra A. Autorretrato com hífen e pelos sem acento circunflexo. Letra B. Autorretrato, como duas palavras, sem hífen, né? Auto, espaço, retrato. E pelos com acento circunflexo. Letra C. Autorretrato com hífen e pelos com acento circunflexo. Ou alternativa D. Autorretrato, sem hífen, tudo junto e dois R's. E pelos sem acento circunflexo. E aí, como você completa, como você completaria essas duas frases? Antes da resposta, como vocês já sabem, eu trago o gráfico para mostrar como votaram os nossos seguidores. E a maioria colocou a alternativa D. Autorretrato, tudo junto com dois R's. E pelos sem acento circunflexo. E aí, será que eles acertaram? E será que você também acertou? A maioria acertou porque assistiu a aula sobre o novo acordo ortográfico aqui do canal Português com Letícia. Hoje, pintei um autorretrato, tudo junto com dois R's. Por quê? Porque quando o prefixo termina em vogal, que é o caso do prefixo alto, que termina com a vogal O. E o segundo elemento começa com R ou S. Nós devemos juntar os dois elementos, o prefixo e a palavra, e duplicar o R ou o S. É o que acontece com autorretrato. É uma palavra formada pelo prefixo alto, mas a palavra retrato. O prefixo alto termina em vogal. A palavra retrato começa com a letra R. Então, eu devo juntar esses dois elementos e duplicar a letra R. E aí, você pode estar se perguntando, mas professora, então, porta-retrato também é tudo junto com dois R's? Porque porta termina em vogal e retrato começa com R? Não. Por quê? Veja, alto é um prefixo. Essa regra vale apenas para os prefixos. Por isso, aqui, eu junto os dois elementos e coloco dois R's. Mas porta-retratos é uma palavra formada pela palavra porta mais a palavra retratos. Então, aqui, eu não tenho um prefixo mais uma palavra. Eu tenho uma palavra porta, que vem do verbo portar, mais outra palavra. Por isso, essa regra de juntar os dois elementos e duplicar a letra R, não se aplica à porta-retratos, certo? Mas autorretrato, sim, porque alto é um prefixo. Uma partícula posta antes de uma palavra para formar uma nova palavra. Muito bem, então, hoje pintei um autorretrato. Sabia dessa regra, essa nova regra de utilização do hífen, ou, nesse caso, de não utilização do hífen? Você já acertaria a questão, porque é a única possibilidade aí, a alternativa D, com autorretrato. Esse animal tem muitos pelos. Aqui, o substantivo pelos perdeu o acento circunflexo, que diferenciava esse substantivo da preposição. Então, antes, pelos tinha acentos, pelos do animal, pelos do corpo, e agora não tem mais. Nesta aula, eu resolvi uma questão que já havia sido postada em nossas redes sociais. Deixe o gostei nesta aula, compartilhe com os amigos, e se você não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho